Não tem quem não tenha aguardado a inauguração, ou nas lembranças, uma linda história de amor, ou até mesmo uma grande decepção. Fato é que os sentimentos estão sempre presentes em nossas vidas, mas nem sempre nos sentimos à vontade para contar às pessoas conhecidas, muito menos para desconhecidos. Mas e quando encontramos um profissional disposto a nos ouvir em um local público, anunciando que está ali para nos ouvir? É tentador, hein? Pois isso está acontecendo no centro de Curitiba, na Rua 15. Um psicólogo com duas cadeiras e um banner, ouve as histórias de amor que as pessoas estão dispostas a contar. Nem todas no estilo Felizes para Sempre, mas quem passou por ali garante que só o fato de poder desabafar já fez tudo parecer mais simples. Confira. O banner, colocado na Rua 15 de Novembro, faz o convite. Me conte sua história de amor. Do lado, o psicólogo, à espera de quem quiser contar suas histórias. Não demora muito, as primeiras pessoas começam a parar. Ele me ligou pelo celular, porque eu nunca tinha visto ele na minha vida. E o nosso relacionamento foi muito rápido. Foi três meses de namoro e eu já engravidei da minha filha. A proposta é exatamente ouvir as histórias das pessoas que passam por aqui. Para saber como é que está o amor no coração das pessoas. Eu precisava de bastante história, bastante volume. No consultório, o psicólogo já está bastante acostumado a ouvir histórias de relacionamentos que nem sempre são felizes. Foi exatamente por isso que ele decidiu procurar as histórias que deram certo. Veio aqui para a Rua 15 de Novembro, um dos pontos mais movimentados de Curitiba, e já ouviu muitas histórias inspiradoras. É simples. Quem está passando por aqui, é só sentar e começar a falar. As pessoas procuram com histórias, casais procuram porque o casamento está em crise, ou pessoas procuram porque saíram de uma relação e querem superar essa dor. Então, eu tinha muitos exemplos para falar de onde o amor não deu tão certo assim. E eu procurava histórias de amor, não digo com o final feliz, mas que viviam momentos felizes em sua história. E aí, eu tinha que ir atrás das pessoas e imagino que nada melhor que a Rua 15 aqui em Curitiba para saber disso. A Valkyria decidiu contar sua história de amor. É casada e mãe de cinco filhos. Até trouxe a caçula para o psicólogo conhecer. Estou passando por uma grave depressão. Ele é um psicólogo. Nossa, então caiu como uma luva para mim. Adorei. Só vai fazer bem para mim, né? Nossa, de verdade. Parece assim que Deus manda as pessoas certas, nas horas certas. Nossa, assim, sabe? Você sai livre. Mas nem sempre os relatos são felizes. Muita gente para para contar outras histórias e às vezes nem envolve relacionamentos. Ouço muitas histórias tristes para não dizer trágicas. Ouço muitas pessoas mais jovens, adolescentes, quando saem da escola, falando de uma paixão não correspondida, pedindo dicas. Já vem pessoas também, já vieram pessoas para falar de questões profissionais. Eles veem nessa possibilidade de alguém que ouve a possibilidade de desabafar. Pelo menos uma vez na semana ele está aqui, pronto para ouvir quem aceitar abrir o coração. Quem passa pela Rua 15 fica curioso, dá aquela olhadinha, tentando entender por que duas pessoas estão conversando assim. Sei lá, uma história, né? Não sei que tipo de história que conta ali na rua, mas deve ser alguma coisa importante. Vai escrever carta, é para contar história, não sei. A iniciativa começou há pelo menos um ano. Matheus não faz nem ideia de quantas pessoas já pararam para conversar. E ele nem faz anotações. A ideia é apenas ouvir. As pessoas perguntam, você faz um atendimento, um trabalho psicológico? Não, eu ouço. Eu apenas ouço, só que não é difícil perceber que apenas ouvir tem um efeito terapêutico. A pessoa apenas desabafar seu problema e saber que tem alguém acolhendo aquilo sem julgamento, sem falar se aquilo é bom ou ruim, se é certo ou errado. Apenas ouvir, aquilo tem um efeito muito bom para a pessoa que fala. Falei de uma história que aconteceu comigo, ele escutou e deu um conselho. Depois foi bem legal. Já sai mais animada. Sai, eu estava triste, mas agora recebi um conselho e fiquei feliz. Eu preciso de ajuda de psicólogos e de psiquiatras. E o que aconteceu aqui hoje? Fui em uma simples loja de tecidos, acabei vendo ele, passei e pensei, ah, não deve ser nada. Mas Deus pegou e falou, vai lá, senta, conversa. Sentei, conversei e adorei. É bonito que a pessoa, quando ela narra essa história, ela vivencia toda a alegria de vivê-la. Então, é comum que as pessoas chorem. E a gente sente essa energia boa. E aí as pessoas perguntam, ah, então o viveram para sempre, até que a morte separe, existe? Não posso afirmar, porque as pessoas que eu ouvi o ano passado, por exemplo, eu não sei se elas estão juntas ainda. Mas quando elas sentaram na cadeira e conversaram comigo, foi uma história muito bela, de respeito, de amor, de cumplicidade, digna de livros e filmes. Quem está assistindo aqui essa reportagem, costuma passar na Rua 15, qualquer dia pode te encontrar por aqui, então? Perfeitamente. Normalmente de tarde, assim, a partir das 11 horas, 11 e meia, ou após o almoço, dificilmente eu venho muito pela manhã ou muito no final da tarde. Então, início, meio da tarde ali, normalmente eu estou por aqui. Agora, o dia da semana sempre depende da brecha da minha agenda. Tchau, tchau.